Os teus olhos se gostais, que só se encontram a ver E os seus olhos não, por ver o perigo que vês Tem a cor de ciúme, tão estranhamente anilada Lindos como a madrugada, inteiros como o perfume Suaves como o cachorro, da onda que se desfez Levada pelas marés e à praia não volta mais Os teus olhos são gostais, que só se encontram a ver Mas vê-los a vez primeira, a ver a luz brilha e coroa Da lua quando flutua, no azul do céu ou teneira Da lua quando flutua, no azul do céu ou teneira E os olhos se trazem cegueira, de amor embriaguez Será que por isso talvez, que ao fazer-nos são verdadeis Deus fez os teus, não o fez mais Por ver o perigo que vês Deus fez os teus, não o fez mais Por ver o perigo que vês Obrigada